Alô bexiga, alô saracura, alô nação alvinegra, Da Bela Vista para o mundo, vem comigo, incendia! A Bela Vista chegou, é carnaval! O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu, sou vai vai, sou imortal! A Bela Vista chegou, é carnaval! O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu, sou vai vai, sou imortal! Um clarão, um clarão na imensidão, nasce assim o universo, Prazer eternizar, se transformar, no infinito de mistérios adversos, Belezas, riquezas, perdeu-se um paraíso sem igual E a vida entre as trevas e o azul celestial O império reluzente, a beldade natural Vem com a gente, vem, vem festejar, amor, um novo dia Equilibrar o bem e o mal, é a fonte da vida Vem, vem festejar, amor, um novo dia Equilibrar o bem e o mal, é a fonte da vida A fé é o espelho da alma, energia que espalha a essência da paz Tá nos corações, nas religiões Quantos mil magias pelo ar, ao sonhar O homem desafia o criador Em cada samba um novo a conhecer A poesia, a obra divinal Então não se viva pra ser imortal E ao renascer A nossa escola linda de viver Mais uma vez Eu vou Vai conquistar Você Olha a bela vista chegou A bela vista chegou O povo chegou É carnaval O povo todo aplaudiu E tremeceu, sacudiu Sou, vai, vai, sou imortal A bela vista chegou A bela vista chegou Chegou, chegou É carnaval O povo todo aplaudiu E tremeceu, sacudiu Sou, vai, vai, sou imortal Um clarão Um clarão na imedição E sem ideia Nasce assim o universo Pra se eternizar Pra se transformar No infinito de mistérios adversos Beleza, beleza, riqueza Alônia, alônia, alônia Alônia, alônia, alnia Alônia, alia, alia, alia Deixa pra se transformar Amor no outro dia, eu sei que livrar O bem e o mal é a fonte da vida Vem, vem festejar Amor no outro dia, eu sei que livrar O bem e o mal é a fonte da vida A fé é o espelho da alma, energia que espalha A essência da paz, tá nos corações Vai subir, nas religiões Quantos mil magias pelo ar, a sonhar O homem desafia o criador Em cada santo um novo amanhecer Na polícia, a obra divinal Tornou-se viva pra ser imortal Já o rei na terra, a nossa escola linda De mestre também Mais uma vez Pra conquistar você Olha a Bela Vista chegou A Bela Vista chegou E como chegou É carnaval O povo todo aplaudiu E tremeceu, sacudiu Sou, mas mas sou imortal Olha a Bela Vista chegou A Bela Vista chegou E como chegou É carnaval Que legal O povo todo aplaudiu E tremeceu, sacudiu Sou, mas mas sou imortal Sou, mas mas sou imortal E o que que eu sou? Sou, mas mas sou imortal Para o mundo Vem comigo Amigo 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 Obrigado.